Não se preocupe, siga avante, apenas siga em frente, você verá a salvação do Senhor, O Senhor pelejará por vós, e vos calareis, então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, eu gosto disso. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando, Ao mesmo tempo, ela está levantando, de pé no campo, porque ela é um pequeno rebanho, Mas, irmão, Deus está com ela, e ela vai triunfar tão certo, Quanto Cristo ressuscitou dos mortos, amém! A igreja de Deus nunca desvanecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mostra que estariam contra ela, mas não podem prevalecer, A igreja vai triunfar, através do sangue de Jesus Cristo para a marca da vitória, Deu uma coisa, tenho certeza, Deus terá uma igreja sem mácula, ruga ou mancha, Amém! Estou tão feliz por isso! Não esmoreça! Apenas siga em frente! Deus cuidará do restante! Amém! 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 Amém!